Meu Deus, eu tô sonhando Não quero mais acordar Essa menina me olhando Clima de mistério no ar Fica me hipnotizando Com seu jeitinho de dançar Já tô quase me entregando Eu não vou aguentar Eu tô gamado na dela Ela tá gamada na minha Só seu sorriso me encanta Só meu jeito te fascina Eu tô gamado na dela Ela tá gamada na minha Ah, 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 ah Meu Deus, se eu tô sonhando Não quero mais acordar Essa menina me olhando Clima de mistério no ar Fica me hipnotizando Com seu jeitinho de dançar Já tô quase me entregando Eu não vou aguentar Eu tô gamado na dela Ela tá gamada na minha Só seu sorriso me encanta Só meu jeito de vacina Eu tô gamado na dela Ela tá gamada na minha Ah, 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 ah Meu Deus, se eu tô sonhando Não quero mais acordar Essa menina me olhando Clima de mistério no ar Fica me hipnotizando Com seu jeitinho de dançar Já tô quase me entregando Eu não vou aguentar Eu tô gamado na dela Ela tá gamada na minha Só seu sorriso me encanta Só meu jeito de vacina Só meu jeito de vacina Eu tô gamado na dela Ela tá gamada na minha Ah, 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 ah Eu tô gamado na minha Ah, 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 ah Eu tô gamado na tela, ela tá gamada na minha Só seu sorriso me encanta, só meu jeito de fascina Eu tô gamado na tela, ela tá gamada na minha Só seu sorriso me encanta, só meu jeito de fascina Eu tô gamado na tela, ela tá gamada na tela, já tá gamada na tela, deixa eu te dar Obrigado.